Futebol. O Esporte Clube Democrata foi a águia branca no estado do Espírito Santo e arrancou uma vitória importante contra o Lanterna do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D. O Real Noroeste abriu o placar e tudo indicava que os capixabas seriam mais uma vez a pedra no sapato da Pantera. Na primeira fase, o visitante arrancou um empate de 2 a 2 do Mamudão. A partida válida pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi dramática pela qualidade do campo. No primeiro tempo, Robert Chaves escolheu o canto esquerdo e com o pé calibrado tirou a bola de Gleikon para abrir o placar. Reveja o lance. Na jogada pela lateral, o zagueiro Rony do Democrata tenta cortar a jogada, mas tropeça no gramado. Na sequência, o gol do Real no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. O placar foi alterado no segundo tempo. Aos 34 minutos, o menino de ouro, Goldison, estreou com o pé direito. No cruzamento pela esquerda, ele aproveitou o rebote do goleiro e empurrou para a meta de Neguete. Gol de gol. Dez minutos depois, a Pantera foi buscar o vira-virou com o Matheus Silva. Na cobrança de falta, ele resvalou de cabeça e colocou três pontos na mala para a viagem. O time de Valadares ocupa a terceira posição do Grupo C do Campeonato Brasileiro Série D 2023. O próximo confronto é na segunda-feira, dia 13 de julho, no estádio José Mamu de Abas.